É um grande e fantástico plano de saúde, que funciona, mas precisa de, palavra que o Jair está usando agora, gestão. Gerenciamento. Gerenciamento, precisa de gestão. E aí, isso a gente falando assim lá embaixo, mas você colocou aqui, deve existir um meio, e isso não deve ser uma coisa absurdamente cara, apesar de nós termos um município pobre, com problemas de cidade grande, mas com recursos pequenos, mas deve existir um modo de se implantar, de se criar um link tecnológico para a pessoa em casa, não vou marcar minha consulta, você não vai agora, entra agora no site da Águia Branca, da Itapemirim e não compra uma passagem, e sabe o número da sua cadeira e tudo lá, como é que você não vai conseguir marcar um exame, uma consulta, aliás? Uma consulta, isso é inadmissível, em pleno século XXI, a gente já está aí na segunda década, e isso não aconteceu. Esgotar o sofrimento, amenizar o sofrimento. Amenizar. Amenizar, porque eu acho assim, não tem dor maior para uma mãe, quando encontra o seu filho com febre, com o filho passando mal, o desespero que dá numa mãe e num pai, e poder chegar na hora que precisa do poder público não encontrar. A porta está fechada. Então, assim, é algo assim, para mim, inadmissível, você nesse momento de profunda dor, de um pai e de uma mãe, você bater na porta do serviço público e você não tem. Agora, uma coisa interessante, o Gerson, que é importante, tudo isso, todos esses sintomas, esses males aí, ele está muito relacionado a uma questão política que você deve passar por esse processo, chama-se corrupção. no meio político, como é que você poderia encarar isso tudo dentro de uma prefeitura, ou dentro lá mesmo da Câmara Municipal de Guarapari? Eu tenho uma concepção assim, corrupto tem que estar preso, e tenho a clareza disso. Por isso que eu acho que o cidadão, quando coloca todo mundo numa cova rasa, acho de uma injustiça profunda, que nem todo mundo é igual. Corrupto causa um mal maior para a sociedade, tem que estar preso. Como aconteceu, está acontecendo agora na Petrobras, com esse escândalo, o maior escândalo de corrupção do mundo, numa empresa estatal do governo federal. Então, assim, a população não pode ter a sensação de que você pode roubar e tirar a concepção do povo assim. Rouba, mas faz. Isso precisa de ser estirpado da cabeça do cidadão. Rouba, mas faz. É, e assim, parece-me que é cultural. E Fabiano, vou te dar um exemplo. É um vício, né? Fui no supermercado esses dias, a mulher na minha frente, uma senhora, botou a compra dela na esteira, pegou uma sacolinha de doce, abriu a sacolinha de doce e comeu o doce, enquanto estava passando a compra. Ela pegou um pacote de trigo que ela não queria passar mais, ela colocou do ladinho e pegou aquele saco de doce que ela estava comendo e colocou ali. Falei, gente, eu não acredito que essa mulher vai fazer isso. Escondendo atrás do trigo. Escondendo ali. Então, eu não acredito que ela vai fazer isso. Sabe que você é pego de surpresa? Eu falei, não posso acreditar nisso. E ela pegou e passou e levou a compra e deixou aquele pacote de doce que ela abriu e comeu ali dentro. De que forma que eu posso educar meu filho? De que forma que ela deve estar educando o neto e a neta dela? Esses serão os políticos de amanhã. Essa é a sociedade que tem construído os políticos que estão aí. Nós somos frutos de uma sociedade. Um grande filósofo já dizia isso. A Câmara Municipal é a cara do município. O Congresso Nacional é a cara do país. Essa é a cara que nós temos. O Congresso que nós temos hoje em Brasília é a cara daquilo que o Brasil vive. Então, assim, nós não podemos mais ser solidários a isso. Nós temos que definitivamente cristalizar. Corrupto tem que estar na cadeia. Gente, é o que eu falo. Esse programa iria passar do tempo. Se eu fosse colocar aqui algumas perguntas, eu me sinto assim. Você é uma das poucas figuras políticas. Eu me sinto muito tranquilo para te fazer essa pergunta com muita vontade. Eu tenho, assim, como uma pessoa muito próxima da gente, de maneira que eu tenho essa sensação de tranquilidade. Eu não tenho muito o caso na questão da corrupção. Nós vamos chegar lá. Mas, eu vou te fazer uma pergunta. Você vai me responder só sim ou não? Depois eu vou te dar o exemplo. Você, lógico, que durante a campanha você faz caminhadas, você pede votos e você cumprimenta as pessoas. Claro, né? Aí você vai me responder agora sim ou não. Hoje, quando você passa nas ruas, e eu estou até excluindo a figura da igreja desse contexto. Quando você passa nas ruas, quando você vai ao comércio, quando você vai no supermercado, você cumprimenta as pessoas? Sempre. Do mesmo jeito? Sempre, sempre. Então, essa é uma pergunta, assim, fora totalmente do contexto, porque você falou dessa senhora e essa semana, no domingo, eu estava gravando aqui no centro, na farmácia Santa Lúcia, nós fizemos 11 vídeos ali para um trabalho da FAESA. E aí, eu fui, teve surpresa, eu estava encostado numa prateleira daquela e chegou um político, reeleito. E ele chegou quietinho, como de mansinho, como se estivesse até meio se escondendo, assim, não quero servir. E ele chegou perto de mim, quando eu olhei, bom dia, fulano de tal. E ele, não levantou a cabeça, bom dia, tudo bem? E aí, qual o problema? Qual o problema de você pedir voto numa campanha e depois você entrar no comércio, passar na rua e você não cumprimentar as pessoas? Será que agora dá alergia? E antes não dá? Não foi fora do contexto, mas para a gente ver essa questão da educação das pessoas. É questão da educação mesmo, Fabiano. Eu acho que não é nem questão de político, né? Não, é questão da educação, de princípio. Às vezes, assim, a gente não conhece as pessoas. Aí, quando eu não conheço, as pessoas, às vezes, me conhecem. Aí, eu fico com vergonha, mas quando eu percebo que olho, eu cumprimento. Mas todos que eu conheço, nossa, cara, eu gosto de abraçar. Mas essa questão da conversa que você está falando, não é nem uma conversa mais, igual você falou, conheço, então, bom dia, como vai tudo bem? Faço. Mais um minuto.